Presidente, hoje ouvindo a nova secretária de educação, a nova que era diretora, a gente deseja o sucesso a ela, ela nos informava que essa semana deverão chamar de mais de 280 crianças para a CEMEIS. E o que me chamou a atenção é que dentre as 281, tem 100 crianças de 0 a 6 meses. 100. E que aguardam, e que aguardam completar 6 meses, mais 400. Que bom que está nascendo, que bom que está se renovando. Então vejo os senhores que tem em uma fila agora mais, nos próximos meses, tem mais 400 crianças que já estão lá escritas, aguardando, de apenas 6, porque não pode adentrar uma CEMEIS com menos de 6 meses de idade. O que eu quero dizer é que vejam a confiança que as mães têm, claro que a gente sabe que também muitas, é necessidade de trabalhar, vereador Chumbim, não é, vereador? Porque é um ganho, às vezes pode significar mais de 2 mil, se fosse a creche integral, trabalhar e não gastar para cuidar, porque se pagasse uma CEMEIS, hoje normal é 700 a 1 mil reais. Então é um número assim que chama 281 e só de crianças de 0 a 6 meses, já inscrito, aguardando mais 400, gente. Que bom que estão nascendo e que bom que o município de Toledo, por enquanto, pode estar atendendo na medida do possível, já que muitos municípios por aí não estão atendendo nem gente com 2, 3, 3 a 4 anos. Que bom que Toledo ainda está atendendo. Obrigado. Obrigado.